Música O superintendente da TVE recebeu a visita do presidente do clube jundiaense. O encontro foi para a divulgação do 32º Baile do Havaí e reuniu também diretores do clube e da emissora, além de promotoras com trajes típicos. Este ano a festa está marcada para o dia 26 de janeiro às 9 horas da noite e a principal atração é o grupo Babá do Novo, entre outras novidades. A cada ano nós estamos fazendo ações para diminuir um pouco o público. Então esse ano nós esperamos 4 mil pessoas que nós achamos que é o ideal para um baile desse, onde você vai circular à vontade, vai ter espaço para se locomover, para parar, para conversar, etc. Outra coisa é o serviço de bar. Então nós temos em todos os pontos do baile, nós vamos ter serviço de bar. Então eu garanto que não vão ter fila e recomendo, como é uma tradição levar bebida, levar cerveja, esse tipo de coisa, eu recomendo, não leve, não se preocupe com isso, que você vai ter um bom serviço. E a principal, novidades, nós estamos investindo muito esse ano, mais que o dobro que a gente investia antigamente, no visual. Os convites para o evento ainda podem ser adquiridos. E o telefone para mais informações é 4582-3220. O que chegou, vou ao Alapá, Damião Jansanã, para levar e deixar, alegria, é pra levar e deixar, alegria, é pra levar e deixar. E aí E aí